Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite mais uma vez, Carlos Maggioli, vocês gostando do vídeo, dá aquele like, curte, se inscreva no canal e não esqueça de assinar o sininho de notificações, venho mostrar pra vocês aí como o mecânico aqui condenou, falou que o sistema hidráulico estava vazando diretamente pra dentro do motor, aí travou o motor, a bomba ficou ruim, aí começou a merejar agora a água aqui na junta, do motor do rolinho aqui, aqui a junta do motor do cárter, aí tiramos aqui, solta aí pra ver a água vazando, olha aí, calço hidráulico, daqui a pouco essa água vai acabar e vai começar a sair óleo, entendeu, mostrando pra vocês aí, e o mecânico falou que era problema no sistema, aí ó, a óleo começando a sair, o mecânico falou que era problema no óleo hidráulico, bomba hidráulica tinha quebrado, entendeu, só pra dar um alerta aí os amigos aí, tá, aí olhamos ali o nível do radiador ali, tava vazio, começou a pingar aqui, eu falei, pô, com certeza é calço hidráulico, valeu galera, dica aí pra vocês aí ó, aí se aconteceu isso, com certeza queimou junta, queimou a junta aí dos cabeçotes aí, é bom tirar pra fazer a manutenção, entendeu, aqui o motor MWM aqui, valeu galera, daqui a pouco eu venho com continuidade o vídeo aí, um abraço aí, dando continuidade ao vídeo aí ó, do rolo aí que deu calço hidráulico, mostrando pra vocês aqui, eu tive que tirar a capota aqui de cima né, faz acabamento aqui, direi o filtro do ar, que é preso também na capota, a lateral ali, os furos, levantei ela, aí ela é muito pesada, que ela tem um compartimento de água, do rolo né, aí eu vou pegar a reta escavadeira, vou botar a caçamba aqui e arriar ela dentro da caçamba da reta, pra poder fazer a retirada, depois, eu já drenei, já o óleo de motor com água, entendeu, drenei, deixei aberto ali ó, tá aqui debaixo, aqui a vasilha, aí eu vou tirar o cárter, pra ver como que tá por baixo, depois eu vou tirar os cabeçotes, que a água passou pro sistema do óleo de motor, porque a junta com certeza queimou, não sei qual foi, mas pra fazer o serviço legal, eu vou tirar todos os cabeçotes, pra poder trocar todas as juntas, trocar logo o kit de junta, valeu galera, aí daqui a pouco, com o andamento de serviço aqui, eu venho mostrar pra vocês, a outra parte do vídeo, valeu, forte abraço aí, daqui a pouco eu vou. Dando continuidade ao vídeo aí, eu desmontei aqui os cabeçotes, junto com a admissão e descarga, entendeu, o terceiro bico, de trás pra frente ó, primeiro, segundo, terceiro, aqui é o quarto, entendeu, pode olhar pelas marcações aqui ó, 3, 4, 2 e 1, esse bico aqui, pelo jeito ele mijou muito, e fez isso aqui com o pistão, aí chega a camisa e tá solta, entendeu, e o motor tá travado, tem que desmontar tudinho por baixo, pra poder tirar, aqui ó, o pistão, entendeu, daqui o MWM 229, 4 né, de 4 cilindros, tá, aí a gente vai fazer aqui a desmontagem dele, e trocar o kit, mas pra trocar o kit vai ter que também tirar os bicos, pra poder testar os bicos, prioridade nesse aqui, não sabe se for o bico ou não, entendeu, aí eu vou dar continuidade aí desmontando, pra poder retirar os pistões, valeu!